e aí galera beleza vamos voltando para um outro amistoso do fifa amigos do coringa o caramba jogando o fifa 2015 com o danilo vamos ver no que é que dá aí eu gosto de jogar com o danilo amistoso porque ele seria do meu nível praticamente mas eu vou voltar eu vou voltar a fazer outros amistosos com outros amigos diferentes também e aí oi e aí oi e aí e aí ele tem que deixar ganhar né eu sou filtrão né Jogada boa Agora eu posso cruzar na área Hum, quase Foi pênalti, gente Não tem hora Pra chuteir essa bola daí Vamos, vamos, vamos O primeiro de muitos A primeira de muitos Eu sou doce, calhaço Vem, Zemar Linda, boa, infelda por cima por Leymar Guarda com a sinala, tiro de meta Veio Olha, velho Mas Inessa Não, velho É fazer o botão bonito O cara tem que cheirar a vida das pessoas, velho Desse jeito Quase Está tensa aqui, velho Meio Segura a bolinha Cristiano Ronaldo Está na hora de soltar essa bola no meio Está com o laço da porra Não é eu querendo me gabar não Mas que porra é essa Não desiste não Continua aí O cara mandou mensagem pra mim Dizendo que quer desistir É brincadeira Você gostou de dar o 50 a 0 Não foi malandro Rapaz Rapaz Esse foi um gol da porra Fez pior Dois gols de fora o cara fez Estou lembrando até agora Vai fazer gol contra é Rapaz Rapaz O cara deu uma lucra no cara O cara levou dois gols Que doido O cara está me contando Que pessoa quer o Real Madrid É brincadeira, pessoal 3 a 0 Nem quebrei a perna de Messi Não fez nada não Olha pra isso O cara deu uma trombada no meu jogador Falta de respeito Vai ter falta Bate no X Depende da diferença que você der aí Vocês não podem escutar, pessoal Mas estou no headset com ele Conversando com ele Ele está me reclamando aqui agora Brincadeira A travada safada Essa E a minha irmã Caramba O meu falta foi 4 a 0 Eu quero fazer 5 Não foi na primeira 3 golaços da porra Você achou pouco, foi? A gente está demorando muito, pessoal Porque ele quer o tempo a cada Viu? Oi, amor Quase Caramba, quase outro gol No meio de 2 jogadores do Barcelona No Barcelona, velho Sinceramente, velho Fraquíssimo Tem muito roubado, velho O Madrid Olha, eu fui e voltei Acabou o jogo Tem mais duas oportunidades Tem mais duas oportunidades de ampliar, velho Realmente, você não pode perder gols assim, velho E eles foram melhores nos dois aspectos É, isso é assim mesmo Vai pegando as mães Agora eu vou pra cima Uh, meu irmão Dá umas travadas chatinhas, velho Só dá quando eu vou pra cima A minha vez Agora não trava Olha, vai Tribu e fuleiro E a dano, velho Chultão Claro, vou levar gol Ué Não, vacilei Ah, vacilei 3x1, né Vacelei Vamos lá Vamos corrigir isso aí, pessoal Eita, cara Eita, cara Vamos jogar bonito Vamos jogar bonito Porque estamos com uma folga grande Difícil Ah, velho Não deu Vou pegar a bola Rapaz, estou brincando Vou acabar levando o outro gol Deixa eu ganhar logo o jogo Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos lá Acabar com o jogo Acabar com o jogo Ele está com muita gracinha ali Chegando Toda hora o Danilo chega lá e pá Chega lá e pá Daqui a pouco faz outro gol Empata, vai vira o jogo e fica a cara de palhaço E outra, pessoal Estou jogando com o Danilo Ele é um dos melhores jogadores de FIFA da minha lista De amigos Estou ganhando com um expert Um cara que joga profissionalmente Como vocês viram nas outras partidas Ele sempre ganhando Hoje eu estou ganhando Para um cara bom Então posso dizer que Estou melhorando Não, cara Que vacilo Ai, velho De letra, né Ia ter que ter um golzinho de letra Já fiz o alfabeto quase só Só faltava a letra S Caramba Caramba A defesa precisa urgentemente acertar Quase, velho Quase, velho O cara fez um gol, velho Dribou todo mundo, velho Vai levar um gol Vai levar o quinto Para ficar esperto A defesa da pôr A defesa da pôr Oh, meu Deus Essa vai para o livro dos récords Oh, meu Deus Essa vai para o livro dos récords Agora eu passei em um golaço O tempo Terminar o segundo tempo Com um golaço bonito Oh, meu Deus Acabou o jogo Acabava o jogo de apitar lá em cima Não apitou não ainda Ah, apitou quando eu peguei na bola Miserável Então, pessoal É isso aí Vou me despedindo Por aqui Volto na próxima Falou Não deixe de dar um gostei Isso ajuda muito na divulgação Não deixe de compartilhar Quem não se inscreveu no canal Que se inscreva E até a próxima Falou E até a próxima